Salmo 121 vai dizer Elevo os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra O teu socorro está chegando Diz o Senhor Não inquietes o teu coração Nem vos amedronteis Nem vos entristeceis Porque ainda sou o Deus Que trago o socorro Porque ainda sou o socorro bem presente na angústia Tem um socorro chegando Nessa angústia que você está passando Eu vejo alguém que está em aflição Eu vejo uma inquietação dentro de um coração Porque é necessário receber um milagre urgente Porque você necessita que Deus faça alguma coisa Só que como você precisa que Deus faça alguma coisa rápido Você está pensando que não vai acontecer Como você precisa que seja de repente Você está se perguntando Se questionando como vai acontecer E Deus te diz assim Estás preparado para se surpreender? Estás preparado Para ver se cumprir o que está na minha palavra Se digo que sou o socorro na angústia Ainda velo para cumprir com a minha palavra Então descansa O teu coração Porque tem um socorro urgente chegando Em tua direção Não vai precisar Ter choro Não vai precisar passar por vergonha Não vai ter dor Não vai ter finalização Não vai ter afastamento Nem vai ter divisão Porque tem um socorro chegando Para mudar a situação Você não vai precisar passar Pelaquilo que você está com medo de passar Você não vai viver aquilo Que você está com medo de viver Nem vai precisar tomar decisões Que você não gostaria de tomar Isso aqui é forte Deus está te garantindo Que tem providência Para essa situação Então para de se questionar Como será que vai acontecer E espera Porque verás O meu mover Verás as águas se movimentarem Ao teu favor Dentro dessa situação Verás que ainda sou o Deus Que promovo o reboliço E mudo o rumo Da história Essa página será virada Um novo capítulo está sendo escrito Aquietai-vos e sabeis Que sou o socorro bem presente Na tua angústia Diz o Senhor Ei, aquieta o teu coração Porque tem um socorro urgente de Deus Chegando em tua direção Deus te abençoe Deus te abençoe